Música O Natal representa renovação, nascimento de Jesus, né? Então, assim, eu acho que cria uma expectativa para todos, no coração de todos, uma vinda de uma vida nova e realmente renovação. Uma época especial, né? Porque é uma oportunidade que a gente tem de reunir os familiares, os amigos, muitos dos familiares nossos, que às vezes estão tão distantes, que chega na época do Natal e passa a estar presente com a gente. E revive o nascimento de Jesus, a época dos pais, dos filhos pequenos. Se a gente se reúne, todo mundo, então a gente, às vezes, 30, 40 pessoas numa mesma família, isso aí traz recordações, assim, bem legais. E acho que é uma época, assim, que a gente para mais para refletir o valor dos sentimentos da gente, olha com mais carinho para o irmão. Eu acho que é mais ou menos isso. Ruas movimentadas, lojas abarrotadas de gente. O Natal é a melhor data para o comércio. O 13º salário impulsiona as vendas. Bom para lojistas e para quem está desempregado, que tem a chance de conseguir uma vaga temporária e, quem sabe, ser efetivado. O período é, sem dúvida, um dos mais importantes para a economia do país. Mas, muito além da tradição de trocar presentes, esta é a data fundamental da fé dos cristãos. Olá, sejam bem-vindos. Nós, seres humanos, a gente erra a todo instante, né, Cris? Eu falo assim, nossa vida é em cima de erros. E eu falo assim, é um momento que a própria igreja nos dá de reflexão. Então, eu acho assim, que o tempo do advento, essa preparação para o Natal, é um tempo que você, como você se dá mais em oração, você começa a reparar mais os seus erros. Então, assim, tempo de pedir perdão, de reconciliar, porque muitas vezes as pessoas não têm esse entendimento, né? Então, eu acho assim, é o nascimento de Jesus, é onde muda toda a história, né, que chegou o nosso Salvador, para reparar todos os erros dos nossos, de Adão, de Eva. Então, eu falo assim, é uma data que a gente tem para refletir, e aí, consertar esses erros. E como é que você repassa isso para os seus filhos, assim, essa importância dessa data? Como eles são crianças, eu tenho que falar de uma maneira mais fácil com eles, né? Então, assim, para eles é super importante o Papai Noel, a troca de presentes, mas eles sabem que o Natal é o nascimento de Jesus. O Gabriel, que é mais velho, entende mais. O Pedro ainda é bebezão, né, Pedro? Mas o Gabriel, ele sabe, o Gabriel esse ano vai começar a catequese. Então, assim, ele tem mais ideia. Mas eu passo para eles isso, que é importante tudo, há árvores, presentes, mas que é uma comemoração do nascimento de Jesus. E como que foi a historinha lá do anjo? É, Maria estava sentada, aí, de repente, o anjo Gabriel chegou falando que ela ia ter um filho. E aí? Aí, depois, Maria e José estavam viajando, aí, depois, eles tiveram um filho. O que foi? Jesus. Eu tenho, assim, meu esposo, os pais deles são separados, né? Então, antes, ele não gostava de Natal. Ele falava, assim, que... Ah, eu queria que chegasse dia 20 de dezembro e acordar dia 3 de janeiro. E aquilo, para mim, me incomodava, porque, para mim, era uma data que eu amava tanto. E aí, depois que a gente teve o Gabriel, no primeiro Natal, começou a ser diferente. Então, assim, foi o que me marcou. O que você acha que mudou para ele? Ah, essas riquezas! As riquezas, né? Em primeiro lugar, como eu falei, Natal tem que ser todos os dias na vida da gente. Porque a gente tendo Jesus no coração, a gente tem o amor. A gente tendo o amor, a gente vai praticar sempre o bem. O nosso mundo está precisando é disso, de amor ao próximo. Então, que nesse período de reflexão, vocês possam abrir o coração de vocês para que realmente nasça esse Jesus no coração de cada um. E independente de religião, de idade, que vocês possam abrir o coração para a essência fundamental, que é o Natal, que é o Menino Jesus. E um Feliz Natal para todos!